E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo fazendo mais um vídeo no editor de missões do DCS World. Eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês. Lembre-se bem, senhores, os vídeos são de 10 minutos, vídeo em curto. Vou mostrar um macete aqui para vocês. Vamos selecionar esse objeto aqui, que é o nosso Armon, é um tanque, né? Um M1045 dos Estados Unidos. Acompanhe o meu mouse aqui, como vocês podem ver, o relógio aqui está marcando 12 horas. 12 horas. Você pode colocar um gatilho nele aqui, mudando o horário dele, desculpa, o horário de início dele para as 13 horas. A sua missão começa às 12. A sua missão começa às 12. Você pode mudar esse veículo aqui, para ele começar às 13 horas. E pode colocar um gatilho nele, para ele ativar. Por exemplo, aqui, vamos colocar aqui gatilho, qual o nome dele mesmo? Ele é o JTAC2. Mudamos o horário dele para iniciar às 13 horas. Significa que quando você começar a missão, ele não vai estar ativado. Aí você clica nele. Cria um novo gatilho para ele. Vamos colocar aqui. Vamos colocar ele dentro de uma zona que fica mais fácil. Por isso que a zona é sempre importante. Vamos colocar aqui gatilho hora. Hora. Hora analfabeto. Hora. O nome desse gatilho aqui é hora. Você pode diminuir o tamanho dele aqui. Se não, a sua área de trabalho, hoje está difícil. Sua área de trabalho fica complicada. Então, bem. Esse gatilho aqui, essa área aqui, desculpe. Essa área aqui, essa zona de área, se chama hora. E vamos colocar um gatilho nesse elemento aqui, para ele ativar ele. Você quer ver? Aqui. New. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Enderend. Grupo. Of. In. JTAC 2. Que é esse caboclo aqui. E a zona já está aqui selecionada. A zona é hora. Vamos colocar ele para ativar. Deixa eu ver aqui. Por isso que eu falei para vocês. Vocês têm que pegar lá no manual e ler muita coisa. Senão, nem eu lembro de muita coisa aqui, senhores. Active. Descer com o grupo Active. Grupo Active. Está aqui. JTAC 2. Deixa eu ver se eu estou fazendo certinho. O grupo 2. Mas, eu não fiz certo. Deixa eu ver. O grupo 2, dentro da zona, ele vai ser ativado. Quando? Quando? Em que situação? Ou melhor, em que ação? Deixa eu ver aqui. Ah, entendi. Posso fazer o seguinte. Eu posso ativar esse JTAC aqui. Quando eu entrar dentro dessa área rádio. Então, vamos fazer o seguinte. Essa área aqui não precisa não. Vamos tirar ela. Desculpe. Eu já tinha criado uma zona de área aqui. Chamada rádio. Para mim. E vamos colocar outro gatilho para o nosso amiguinho aqui. Que ele vai começar a funcionar depois que eu autorizar. Então, vamos voltar lá. Aqui, new. Então, quando eu... Eu... É... Quando eu, que eu falo é o Félix. Entrar dentro que zona é aquela mesmo? Zona rádio, né? Beleza. Então, quando eu entrar dentro da zona rádio. Vamos colocar G de grupo, né? O grupo JTAC2 vai ser ativado. Entenderam aqui? É por isso que essa parte de gatilho é muito importante. Muito importante. Eu sugiro que você pegue essa parte e traduza. Então, para quem tem um inglês muito bom. Porque sem essa parte aqui, fica muito difícil você configurar muitas coisas. Então, o que eu fiz aqui? Quando eu entrar dentro dessa zona rádio, que aqui é o Félix, grupo, zona, rádio. O JTAC que está desativado, porque o horário de funcionamento dela é às 13. E o horário nosso da missão começa às 12. Vamos voltar lá. Então, quando eu entrar dentro dessa zona rádio, o grupo JTAC2 vai ser ativado. Pegou essa parte aí? Moleza, né, senhores? Tem uma parte aqui da ferramenta que eu queria mostrar para vocês. Essa aqui, tem de acompanhar o mouse, pessoal. Que é o VL, o NIT. Isso aqui lista todos os objetos que estão dentro do seu mapa. Aqui, lista todos os objetos que estão visíveis dentro do seu mapa. Se você quiser esconder visualmente essa parte aqui do mapa, você clica duas vezes nele. Aqui, JTAC2. Que é esse branquinho aqui, o nosso amiguinho que está selecionado aqui. Você clica duas vezes nele, ele suma. Quer ver? Olha lá. Entendeu? Apareceu. Sumiu. Beleza, né? Bom, isso aqui eu já mostrei. Deixa eu ver. É o que cria a zona, né? As cores. É essa parte aqui que é criar grupo de temple. Esse aqui eu acho que não vou mexer não, pessoal. Vou deixar para vocês aprenderem sozinhos. Hehehe. Isso cria as zonas para os gatilhos, né? Ah, isso aqui é interessante. Não para criar. Isso aqui é para criar uma posição de bonsai. Como vocês podem ver, o nosso bonsai está bem aqui. Ali é a posição dele. Latitude e longitude. Você pode mudar ele de posição, senhores. Isso aqui geralmente é bom para facilitar quando você pede uma coordenada de bonsai. Se bem que lá no Falcon BMS, para quem acompanha meu canal, a posição de bonsai não é conhecida fisicamente. Não é interessante. Mas aqui você pode deslocar para onde você quiser. Deixa eu ver essa ferramenta aqui. Esse aqui, inicial point. Essa ferramenta aqui, inicial point, é para quem pilota o black chart. O Ka 50 black chart. Então, não vai adiantar eu mostrar aqui para vocês, porque a missão que eu estou criando é o A10 Woodhawk. Essa ferramenta aqui, lista todos os objetos sólidos. Objetos sólidos. Tanto como os Estados Unidos ou de qualquer país da coalizão. Aqui nós temos os cargos. Os glass affreeds. Deixa eu ver aqui mais. Grupos de veículos. Helicópteros. Heliportos. Planes, que é avião, chip, navio. Instrumentos e... Instrumentos e... Instrumentos... Comando center, black... Ah, beleza. E o último aqui, o que é esse aqui? Air... Airhouse. Ah, casas. Deve ser casas de armamento. E deixa eu ver aqui mais. Sai. Isso aqui é para você habilitar algumas coisas para a sua missão, quando você salva. Dá para vocês ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui mais. É... Isso aqui eu não lembro o que é. Missão Guard. Isso aqui é uma ferramenta que é muito importante, mas ela faz parte... Ela é uma ferramenta que faz parte quando você cria gatilho, por isso eu não me lembro agora. Como eu falei, pessoal, sei tudo, eu não sei. Por isso eu estou ensinando o máximo que eu posso... Que eu sei. O editor de tempo está aqui, como eu já falei para vocês, né? Eu expliquei para vocês como seleciona esses presets que já salvam, né? Deixa eu ver aqui mais o que eu posso ensinar, pessoal. Eu acho que é só por hoje, porque os... É... Os vídeos estão acabando. Já deu... Já vão dar quase dez vídeos. Eu acho que eu ensinei algumas coisinhas que pode ser... Eu acho que ensinei algumas coisinhas que pode ser muito importantes. Espero que tenha sido útil, pessoal. Por isso, aguardo o próximo vídeo aí. Valeu! Tchau! Tchau!